olá minha gente tudo bom com vocês eu tô aqui na olinda lingerie pra mostrar pra você aqui tudo direitinho gente ó são parceiros aqui do canal tá certo e a gente vai conversar ali com eu diz pra mostrar essa variedade aqui incrível que eles têm aqui peças bem baratinho aí a gente tava explicando aqui ó pra vocês conferir na placa é a olinda lingerie tá até o instagram aqui ó porque antes era velho e moda íntima né vamos falar aqui com o irmão eu disse tudo bom irmão e é isso bom dia bom dia pessoal do canal tudo bem com vocês eu tava explicando aqui a placa né porque agora é olinda lingerie né para as vendas online vocês criaram olinda lingerie isso aí galera a venda online é olinda lingerie esse nome aqui certo e pra quem vem aqui pra achar mais fácil só você vai encontrar através da velha né moda íntima fala o endereço aqui calçadão miguel arraes isso calçadão miguel arraes o setor é o verde a rua é a rua cá e a loja loja 17 calçadão verde rua cá loja 17 ele tem variedades que tá com muita novidades aqui né com a loja aqui bem completinha aí ele falou gente que tem mercadoria bem baratinho a partir de um real e 30 é um real e 30 susana a gente tem calcinhas tá aqui opa achei elas aqui calcinhas de um real e 30 o pacote é 65 reais então quando você for ver no nosso catálogo ela vai estar lá de 65 reais trocando em miúdos um e 30 cada um e 30 e a partir de 10 peças envia para todo o brasil né todo o brasil correios excursões ea transportadora já de logo correio excursão já de logo pra você ficar bem ciente aí viu ótimo e mostra mais novidades aqui eu disse pra o pessoal conferir pessoal a gente chegou com os modelos de calcinha muito bacana essas calcinhas aqui é se esse aqui é um pacotinho tá certo com 10 peças 35 reais tá bom pacotinho com 10 peças ela isso é a como a unidade sai três reais e 53 e 50 e 50 aí tem ela nesse modelo zinho aqui com renda no pois ela com esse modelo zinho aqui renda nas laterais são tamanho único é tamanho único verso 28 40 tranquilamente a gente tem ela também fio dental fio dental olha aí opa essa aqui é a tradicional ainda é a tradicional é a tradicional ea gente tem a fio dental a gente tem fio duplo a gente tem também calcinhas boca love é que essas aqui com um elástico na cintura muito interessante todas em microfibra tem dela um pacotão também tem essa calcinha aqui estampada também né estampada também o pacote é com 10 o pessoal é a unidade não é o pacote com 10 por 35 reais o pacotinho vai com 10 pode ir tradicional pode ir com coisa de renda pode ir com renda na lateral se você também quiser cuecas infantil poliamida a gente tem essa cuequinha tem poliamida aquela malha bem geladinha bem gostosa tá de 8 reais infantil e se você quiser uma cueca mais tradicional e microfibra a gente tem um pacote com 3 por 15 reais a mais baratinho né aí são pmg esses kits que vocês conseguem aí isso mesmo cueca a gente tem pmg e dependendo da quantidade a gente pode fazer também gg pra você também uma coisa bacana que também chegou na nossa loja são as meias meias é isso aí meia 5% nacional né aquelas xing ling meia em taiwan macha xuxa final é não é meia nacional nacional todas nacionais tá bom tem ela assim o cano curto tem ela infantil tem ela adulto tem ela também ó cano longo cano médio aí só vendo assim o pacote fechado né isso pacote por 12 por 35 reais dependendo da quantidade suzana fica 30 ótimo no atacado ele ajeita viu minha gente a gente ajeita tudo pra você ficar feliz com os conjuntinhos a gente tem conjunto calcinha mais sutiã conjunto de 7 reais no atacado 7 reais e a gente então aproveita vou mostrar isso aqui que é branquinho dá pra ver melhor no vídeo né mostra isso aqui branquinho com detalhes com detalhes de renda detalhes de renda calcinha tradicional microfibra com bojo quatro tamanhos p m g e g g quatro tamanhos 7 reais e 50 aí tem várias cores né eu disse tem branco preto rosa azul azul tem várias cores bege vermelho vinho ó tem um vinho aqui muito legal rosa deixa eu ver se eu consigo fazer aqui pronto tem esse vinhozinho aqui ó muito bacana olha a gente dá pra acreditar no valor muito baratinho né olha esse rosa bacana também então esse conjunto aqui é um conjunto top pra você colocar lá na sua loja e chamar cliente isso aí mas você quer um produto melhorado a gente tem lá de cá Suzana você quer alguém algo melhor a gente tem esse aqui 12 reais tradicional microfibra a calcinha já é um pouco maiorzinha a microfibra também já é um pouco mais grossa várias cores também pra vocês aqui preto rosa azul verde amarelo verde amarelo verde vermelho que vocês estão vendo várias várias cores verdes 12 reais esse né 12 reais é isso aí aí a gente tem esse modelo aqui também esse modelinho aqui todo rendado né que lindo gente todo rendado deixa eu te ver todo na renda olha a calcinha bacana esse modelo aqui tá 18 reais 18 reais isso mesmo o detalhe desse conjunto o diferencial dele é que ele a renda em poliamida que que isso quer dizer quer dizer que a renda não vai dar aquelas conseirinhas não vai dar aquela irritação porque é uma renda antialérgica ótimo poliamida muito bacana Suzana ó preto com vermelho branco preto tem ele assim com esse detalhezinho na frente com todo um sinalzinho com essas pregas ou esses detalhezinhos aqui na frente várias vários modelos dezoito reais dezoito reais olha esse gente que lindo também pois é olha a rendinha aqui atrás ó ó da minha vida esse é PMZ ou vai do PLGG esse modelo aqui a gente tem ele MG MG né MG esse modelinho aqui dezoito reais a gente também tem um modelo intermediário só intermediário esse modelo aqui tá de quinze reais quinze reais esse modelinho quinze reais ó franzidozinho olha a calcinha também tradicional detalhezinhos de renda também anti alérgica várias cores três tamanhos PMZ 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 isso ele assim ele na renda todo em renda todo em renda também isso ele drapeadozinho e ele de diversos modelos esse aqui é muito bacana o pessoal gosta muito e tem uma grande procura aqui na loja que é a calcinha fio e ele tem esse diferencialzinho aqui na calcinha se o pessoal do vídeo conseguir ver ele tem uma calcinha com diferencial muito bacana MG também poliamida muito top esses contatos aqui muito muito bacana amiga ai aqui é baby doll né tamizola a gente tem aqui os bebidolzinhos olha esse bebidolzinho aqui malha fria né malha fria isso mesmo olha aí bebidolzinho detalhezinho em renda muito bacana com chortinho a gente tem tamizola também a gente tem ó conjunto menina moça você que trabalha aí com o público infantil menina moça tem ele com bojo e ele sem bojo ambos 7 reais com bojo e sem bojo olha que ótimo tamanho M e G M e Z ó conjuntinhos menina moça estampado tá certo todos são estampados muito bacana 7 reais tomara que caia a gente também tem tomara que caia com renda esses estão saindo de quanto? esses aqui estão saindo de 9 reais 9 reais 9 reais tomara que caia com silicone tomara que caia também com 3 alças sutiã solteirinho de 12 reais 12 reais solteirinho diversas cores também 3 tamanhos tem esse modelo aqui também solteirinho olha como tá lindo gente olha de 12 também 12 reais também isso ó detalhezinho aqui dentro no bojo muito interessante olha essa coisinha aqui que massa 12 reais também 12 também que lindo então todo esse modelo aqui são solteirinho aí você tem um público mais cheinho não tem problema a gente também tem um conjunto sem bojo GG tamanho G também 12 reais esse conjunto aqui também sem bojo 12 reais né isso aí Suzana a gente Suzana também tem hobby mas camisola olha essa camisolinha aqui de cartão vou pegar um aqui camisola é GG essa camisola aqui é GG essa camisola aqui tá de 20 reais 20 reais ela veste o que? que tamanho plus né? plus size né camisola plus size eu tô nem esticando muito olha o tamanho dela tem mais larga que meu ombro ó então essa camisola aqui é muito bacana 20 reais essa camisola 20 reais né? agora a gente tem poucas unidades que é o público plus é um público mais especial um público que a gente né mais cativante então a quantidade dessa camisola é limitada então antes de fazer o pedido certifica se ainda tem dela tá bom? pra seu pedido e tudo certinho beleza? aí a gente também tem hobbies os hobbies mais camisola né? que é o conjuntinho é a camisolinha feito aquela e o roupãozinho né? o hobby é o conjunto de 35 reais Suzana que ótimo aí os tamanhos tem MG? no caso desse conjunto a camisola e o hobby conjuntinho eles vão ser M G e plus size ótimo muito bacana aí lembrando gente os pedidos de vocês vai tudo embaladinho aqui ó já é pedido pronto ele tá levando já pra excursão tá vendo? o rapaz ali levando colocando no caronceiro ali ó já vai fazer a entrega pode fazer o pedido que a entrega é garantida eles já são parceiros aqui do canal há muito tempo já viu minha gente? aí tem o estudear assim mais senhora né? com alças bem reforçadas esses picas de 9 né? isso 9 reais Suzana aqui tem 4 tamanhos tamanho P tamanho M tamanho G tamanho G várias coisas olha que ótimo gente ó bem reforçado eles alça grossa tá vendo? muito bacana suplex suplex grosso não tem aquela costura na frente que a maioria das pessoas não gosta aquela costura que atrapalha o seio todos eles são sem costura na frente muito bacana 4 tamanhos várias coisas aí me fala novamente aqui do pedido mínimo e o dia de fazer o pedido para o pessoal não ficar de fora é isso aí pessoal anota aí para não ter confusão o pedido mínimo o pedido mínimo é 10 peças beleza? 10 peças é o pedido mínimo você pode pagar com pix com depósito ou cartão nós não trabalhamos com boletos nós não trabalhamos com consignados pix, depósito e cartão as formas de pagamento ou melhor as formas de enviar a tua mercadoria excursão para você que já tem excursão quer um ônibus ou um caminhão que leva até a tua cidade se você já tem você conhece bem excursão a segunda forma é correio se entrega na sua casa e a terceira forma é a transportadora já de logo que também entrega na sua casa os dias de fazer pedido você pode fazer o pedido até a quinta-feira e também efetuar o pagamento até a quinta por quê? porque nós enviamos mercadoria na sexta-feira então pedidos com pagamentos até quinta mercadoria enviada na sexta toda sexta-feira a gente envia pessoal aí quando você for falar com o pessoal no atendimento o link vai estar aqui na descrição Suzana vai deixar aqui o link tudo certinho aí você fala com Lívia fala com Junelle e fala com Júlio beleza? Lívia, Junelle e Júlio o link do WhatsApp está aqui na descrição valeu! então gente eu vou encerrando por aqui mais uma vez obrigada é um prazer gravar mais uma vez aqui direto da Olinda Langerris não esquece de deixar o seu joinha se inscrever no canal e já correr e fazer o seu pedido para garantir a mercadoria feito ele explicou tudinho os preços e vocês que tem dúvida entre em contato e confere no catálogo que está tudo direitinho explicando lá tá bom? então gente eu vou encerrando por aqui espero muito que vocês tenham gostado até o próximo vídeo se Deus quiser tchau pessoal!